Final de ano, é hora de discutir o orçamento do ano que vem, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que para 2024 parece que vem com 48 bilhões reservados para eles. Os parlamentares são as emendas. Bora saber no nosso... Plantão! É o plantão do meteoro. E é com o Davi Decaxe, que já está aí na tela para informar para a gente os detalhes da LDO. E aí, Decaxe, me conta. Fala, Álvaro. Para quem não sabe como é que funciona esse processo de orçamento, agora a gente está aprovando as diretrizes para a elaboração do orçamento propriamente dito, que vai ser a Lua, que já deveria estar sendo votada agora, tá? Ele dá uma vota no meio do ano, essas grandes diretrizes, e depois a gente vai colocando a grana, de fato, falando quanto que cada setor vai ficar de grana na Lua. Bom, agora a gente está votando as diretrizes. E elas são chocantes, Álvaro. O Centrão praticamente instituiu nesse país, na marra, na força, uma espécie de parlamentarismo orçamentário. Cara, olha aqui essa manchete. Comissão aprova LDO de 2024 com meta de déficit zero e 48 bilhões em emendas parlamentares. Aí vamos por partes. 48 bilhões, Álvaro. É dinheiro pra cacete. Isso daí, o Bolsa Família antigamente, o Bolsa Família mais restrito, custava 30 bi. Tá? Agora que aumentou bastante. Só pra vocês terem noção. Só que esses caras do Centrão, eles não param. Eles são insaciáveis. Eles querem tomar o Brasil e mandar em tudo. Querem mandar no orçamento totalmente. Aí os caras pensaram assim, pô, tem uma meta zero que vai dificultar esse orçamento ser pago. Pode rolar uns contingenciamentos aí. E o governo pode querer dar uma travada das minhas emendas. E eu quero emenda pra fazer campanha nas eleições municipais, com o meu parceiro que é prefeito, com os meus vereadores. Então, o que eu vou fazer? Não só vou botar 48 bilhões em emendas, mas também vou botar o calendário. Boa parte disso, 37 bilhões, vai ter calendário. Tem que me pagar antes da eleição pra eu fazer campanha. Entendeu? Então eles tomaram o orçamento do governo. Basicamente isso. É vergonhoso, é vergonhoso que isso tudo, Álvaro, fica mais ridículo, fica mais constrangedor. E, obviamente, pra gente, muito revoltante, quando a gente lembra que nessa farra recorde de emendas que o Centrão tá garantindo na marra, ainda temos uma meta de déficit zero, que vai impor algo muito parecido com o teto do Temer. O orçamento do ano que vem, basicamente, vai ficar congelado no mesmo patamar desse ano. Então, a gente tá precisando de mais grana pra educação, pra saúde, né? Pra reconstruir um país que foi destruído por um genocida, negacionista e por um golpista, por anos. Então a gente tá precisando expandir o orçamento todo ano, né? Pra encarar esse processo de reconstrução. E o orçamento fica congelado, basicamente, com essa meta zero. A gente, talvez, não consiga nem congelar, talvez ele derreta, tá? E isso é muito grave. Aqui, a consultoria da Câmara dos Deputados, ó, só pra não falar que sou eu que tô falando, tá? A própria consultoria diz que o... Na exame, tá? Esse daqui, a exame é insuspeita de socialismo ainda. Apesar de ser vermelha aqui, o Millen poderia chamá-la de socialista. Eu sei disso, ele identificar aqui as cores vermelhas. Na meritocrática exame, lemos que... Na meritocrática exame, ainda não é socialista. A consultoria da Câmara diz que novo texto da LDO inviabiliza a meta zero e para alcançar a meta traçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo teria que fazer um bloqueio bem mais elevado, de, no mínimo, 56 bilhões. Aí, vamos lá, Álvaro, o que isso significa aqui, esse bloqueio de 56 bilhões? A gente tem um orçamento muito pequeno, sendo... Que vai ser aprovado pro ano que vem, muito pequeno. Só que não bastou ser muito pequeno. A gente, talvez, no decorrer do ano, ainda tenha que cortar 56 bilhões. Nisso, não pode cortar a emenda do Centrão, porque o Centrão falou, ó... Emenda minha, ninguém mexe. Ninguém mexe emenda daqui. Vai cortar a novo PAC. Vai tomar novo PAC. Vai tomar dinheiro de ciência e tecnologia. Vai tomar dinheiro de saneamento básico de moradia. Isso é um absurdo. Enquanto os caras dão dinheiro pro Centrão fazer campanha política. Via emenda, emendas com pouquíssimo controle, a gente sabe como que funciona. O povo vai passar por um processo de austeridade muito dura. E aí, o pessoal pode reclamar que eu tô falando mal do ministro ter colocado essa meta zero, que é uma meta muito exagerada, mas o próprio PT, Álvaro, tá falando o mesmo, tá? Presidente Iglesias do PT, ela fala o seguinte, eu concordo plenamente. Ela fala que o Bolsonaro foi derrotado. O bolsonarismo? Não. Então, nós precisamos de orçamento para fazer o que o Lula fez no seu segundo governo. Espantir gastos com saúde, com educação, ampliação de salário mínimo, muito investimento público pra gerar emprego em obras, como foi o PAC antigo. E não uma meta que vai tirar dinheiro do novo PAC, que vai impedir o governo de entregar o que foi prometido durante a campanha, que foi planejado pelo conjunto de ministérios. Então, o Ministério da Fazenda colocar a meta zero, ele tá inviabilizando o conjunto de outros ministérios. Aqui, o Lintberg, também, ele é insuspeito de ser antipetista, antes que alguém reclame de mim, tá? Ele é do PT. O deputado Lintberg, na comissão de orçamento, ele vai falar o seguinte, seguimos na luta contra o parlamentarismo orçamentário, uma crítica dura ao centrão, querem retirar poderes do governo Lula sobre orçamento e esvaziar o PAC, para garantir emendas parlamentares como prioridade. O Legislativo legisla e o Executivo executa. Na Lidote 2024, o Legislativo virou o quê? Virou o Executivo. Tomaram o país de assalto, entendeu? O Lintberg também vai fazer várias críticas à meta zero. Então, a gente tem um combo desgraçado, né? Porque, porra, por um lado, fartura pro centrão, e do outro, dale corte no povo. Inatimissível, Álvaro. Inatimissível. Maravilha. Muito difícil situação. Estão aí as informações. Decaxe se referiu brevemente ao teto do Temer. Resgata a história aí rapidinho aí pra gente, cara. E por que aquilo ali é uma mudança, assim, de paradigma? É uma coisa muito importante que acontece ali, né? Basicamente, o Temer tinha um projeto chamado Ponte para o Futuro, que o teto vai se inserir dentro disso. A ideia do Temer era muito simples. Eu preciso fazer duas coisas. Na cabeça do Temer pensou assim, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso te instruir em serviço público e dar um impulso pros serviços privados. Como é que eu destruo o serviço público? Porra, eu impeço o governo de ter orçamento pra fazer manutenções básicas em universidades, hospitais, nas obras. Então, eu inviabilizo o serviço público. Pra quê? Eu destruo. Eu vou destroçando o serviço público completamente para depois privatizar. Eu precarizo. Depois eu tenho a argumentação perfeita pra privatizar. Não tem dinheiro pra manter. Funciona mal, lógico. Não tem grana. Então, eu privatizo pros meus amigos. E aí, o teto é a sustentação dessa lógica. Porque o teto impede o governo de aumentar seus gastos. No ano seguinte, o orçamento fica parado. Só repõe a inflação. Tá? Aí você veja, Álvaro. A população tá crescendo todo ano. Nossa população tá aumentando ano a ano. E a população tá aumentando. Só que os recursos do governo são congelados. Mas, veja, é como se uma família tivesse... Nasceu um filho, dois, três, quatro. E a grana igual. Quer dizer o quê? Que cada vez mais essa família vai ficar apertada. Vai ficar cada vez mais difícil. Essa era a lógica do teto do Temer. É uma lógica de destruição total. Aí, agora, a gente teve oportunidade, né? Com a PEC de transição, depois do governo negacionista do Bolsonaro, de construir uma nova regra. A gente construiu o quê? Um novo teto de gasto. Que é melhor, mas mesmo assim muito problemático. Que permitiu um pequeno crescimento acima da inflação dos gastos. Mas muito pequeno. Em linha com o Bolsonaro. Por exemplo, nos cálculos desse novo teto, o crescimento por ano que vem estaria em 1,7%. Beleza? 1,7% é menor do que o Temer fez crescimento em 2018, Bolsonaro em 2019, 2020 e 2022. É menor que isso tudo, tá? Só que parece que o ministro achou muito. Aí falou assim, como é que eu faço para a gente não chegar nesse teto, que eu acho que está muito alto, 1,7%. Então, acho que está muito alto, está quase igual ao do Guedes. Botou uma meta zero. E a meta zero, que é a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, ela vai fazer com que o governo corte gastos de forma muito violenta, de forma que nem o congelamento do Temer, que era aquele congelamento zero, está garantido. Depender da situação, a gente não vai conseguir nem repor a inflação. Então, é como, Álvaro, que o salário do nosso ouvinte não conseguisse repor uma inflação de 5%, então ele tem perda de compra, ele chega no mercado e vê que não está conseguindo mais encher o carrinho que nem enchia, né? No ano seguinte, com uma família maior. É mais ou menos essa situação do governo no ano que vem, um ano de eleição. E aí você veja que se lada para o governo, como é importante o governo trabalhar para reverter essa meta o mais rápido possível, né? Já foi aprovada, ano que vem vai ter que reverter, de qualquer forma, dependendo do Lira, né? Olha só que coisa. Olha só o que vai acontecer, Álvaro. Com a meta zero, o governo pode entrar numa espécie de risco, de pitido chipitima da oposição, porque há uma possibilidade do governo não conseguir fazer os contingenciamentos necessários, e contingenciamento. É uma exigência do novo arcabouço fiscal, tá? Isso daí pode começar a levantar aquela coisa que a gente viu lá atrás com a Tima. Dois, o governo, nessa situação, vai ter que pedir favor ao Lira para rever a meta. Então, o combinado do Ministério da Fazenda com o governo foi, olha, se der errado, a gente conversa com o Lira em março e altera, tá? Aí veja, o Lira não é uma pessoa muito confiável, embora as pessoas ainda achem que dá para confiar, não dá. Ele vai cobrar uma conta alta. Segundo, enquanto o Central está controlando o orçamento para ganhar a eleição, a direita, Central é a direita, né? Aí, a hora eles fingem que são bolsonaristas, a hora eles são petistas, mas eles estão ali, né? No fundo, no fundo, eles estão atuando em prol dos interesses específicos deles e em detrimento da sociedade. Esses caras estão com muito dinheiro para fazer campanha, essa direita. Muito dinheiro. E o governo está sem dinheiro para fazer campanha. Veja, a gente está fortalecendo a direita. A gente está fortalecendo o Central como nunca. Ao mesmo tempo que a gente se enfraquece, que a gente perde o novo PAC. Álvaro, isso é uma estupidez política, mas tem aí uma vantagem, segundo alguns. A revista Veja vai elogiar, o Estadão vai elogiar. E quem do PT criticar é chamado de ignorante, de burro, né? A Glaze foi extremamente atacada, a presidenta Glaze, presidente do PT e deputada federal, por apenas questionar o que faz parte da democracia, dos debates democráticos dentro de um partido. Isso não tem nenhuma falta de cordialidade, nem de respeito entre a presidente do partido e o ministro. É super normal, mas a imprensa tentou destruí-la por ela questionar o dogma. A mesma imprensa que elogia uma lei, que acha normal um cara que chama um plano econômico de motosserra, uma maluquice total. Então, nós temos uma situação muito grave que o governo pode perder popularidade, pode ter uma instabilidade política ao ficar na mão do Lira, o Lira pode sabotar o governo agora de forma muito simples em 2024, não entregando a revisão da meta ou dificultando demasiadamente cobrando caro. E nisso tudo a população vai ficando insatisfeita. Uma população insatisfeita que não alcança os serviços públicos que estava sonhando, que não alcança melhoras de salários, os empregos melhores, que é o que a gente espera que aconteça no futuro, foi por isso que a gente ficou tão otimista com a eleição. Essa população se ficar frustrada, a gente viu o que aconteceu na Argentina. Povo frustrado é um perigo, porque a extrema direita no mundo todo hoje, ela sabe muito bem canalizar o ódio popular para virar o ódio ao outro, sabe? Então esse ódio, esse desespero, uma população totalmente perdida e apática é presa fácil da extrema direita. E aí, o racismo, a homofobia, o machismo, esse ódio é canalizado pela extrema direita que se apresenta como antissistema, tal qual Milley tentou fazer lá na Argentina e deu certo para ele. então é muito importante o governo Lula retomar o que ele fazia no governo Lula 2 imediatamente, isso daí tem que ser revisto, tá? Porque foi, graças, Álvaro, isso daí é um fato, graças a um pacto popular, social, uma aliança com o povão feita no governo Lula 2, puxado por gastos públicos crescendo a uma taxa de 6% ao ano, todo ano crescia 6% acima da inflação, Álvaro, que a gente conseguiu fazer um mega-pack que gerou muito emprego, a gente conseguiu fazer expansão de universidade a rodo, a gente conseguiu melhorar a saúde, tudo isso com muito limite, mas conseguimos, tem que voltar a isso, porque senão o povo vai falar, porra, você me prometeu e não entregou, agora eu vou te sacanear, não vamos deixar isso acontecer, porque o bolsonarismo está aí, vivo ainda, embora o Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas. Maravilha, esse foi o Davi Decaxe com as informações a respeito da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 no plantão do Meteoro, com esse simpático toque de três meteoros que eu soltei aqui por acidente, envergonhando o Davi com a minha baixa capacidade técnica para pilotar essa nossa nave. Desculpa, Davi, pelo menos as informações e as opiniões estavam na hora, me perdoe. Excelente. Vinheta errada, eita, nós.